A Comigo realizou seu dia de campo onde apresentou variedades de soja e produtos para o manejo. O evento aconteceu na Fazenda Santa Cândida em Rio Verde, no sudoeste goiano. Foram mostradas 20 cultivares mesclando entre lançamentos e os destaques em produtividade da região. Os plotes foram divididos entre precoces, ciclo médio e tardio. A importância desse dia de campo é estar demonstrando aos nossos cooperados o que tem de mais tecnologia nas variedades de soja e as variedades de soja que são mais plantadas aqui na nossa região.